Neste momento está no quarto lugar sem Ronaldo, este Manchester United com os seus... Bem-vindos à Champions League, diz François Lettixi, a tentar fugir, Van der Beek da pressão, atenção ao remato, a sair ao lado da baliza do Man United, a ameaça já do campeão suíço, pensa do campeão da Suíça. Mas cá está, Ronaldo a sair um pouco da área, a permitir alguns passos, para depois de Bruno Fernandes invadir aquela zona. A emenda, a banda Luque Chó, prefere jogar no lateral esquerdo, sai cruzamento, fácil. São a cortar a bola, à procura de Cristiano, vai para o gol e a bola entra. Está feito o primeiro, bastaram o português Bruno Fernandes a ter na área e Cristiano. É uma máquina letal, já tinha mais minutos, um gol, um gol, um carinho. A bola, está a cenar, atenção ao remato, para a defesa, onde é a reia. Dá espetáculo o guarda-redes internacional espanhol. O Internacional Suíça. A bola já entrega Bruno Fernandes, olha a mesma dupla, a bola para Cristiano, para o remato e para a defesa. A bola, as toironas, ação ao cruzamento, a sair do Man United, muito bom. Ali o Luque Chó, a bola para Pogba, a exagerar, a perder. Já leve uma toaia. E espera, fica a pediração. Abreiro, faz na arte para o cruzamento e a bola entra. Está feito o empate, a surpresa. A equipa do Yankees chega à igualdade. A surpreender o Manchester United, já andava a ameaçar para o redu, o conjunto do Solskjaer. Bola na área, o desvio. A forma como o United consegue chegar, nas raras vezes em que chega ao contexto, resulta um pouco mais, até do caráter da luta. Vai ser, cruzamento, dá o remate para a areia. Do árbitro, livre para Dek. Atenção ao traço, vai para o gol e a bola entra, incrível. Está feito o gol do Sibachou. Incrível, é loucura, em perna, no Bankdorf. O Yankees passa para a frente, o marcador, o irritamento. É loucura, é loucura, é loucura e loucura, é loucura, é loucura. É loucura. Transcrição e Legendas Pedro Negri